Pessoal, estamos a 20 quilômetros do nosso destino, estamos a 600 metros de altitude nesse alto plano, a gente subiu de novo Aqui alguns motociclistas Tudo chileno, não é mundo é Brasil E vamos descer de novo, porque já tinha ali placa avisando para testar os freios É isso aí pessoal, vamos descer mais uma vez Eu acredito que hoje é a última vez, né Bianca? Eu espero que sim, eu vejo mais Eu falei quantos quilômetros? 20 Falta 17 E 38 para a divisa... qual? Peru E olha só lá na frente Tem vários monumentos Pelo deserto Já vim lá Bianca? Sim Olha ali pessoal Muito bem que funciona Muito diferente E aqui tem uma entrada, eu acredito que vai para... Putre Aqui a gente viu que é quase com a divisa da Bolívia Que seria cortando o país na horizontal E agora estamos na quebrada de Atchá Engraçado, lá estava 17, aqui está 21 Aumentou 4 quilômetros do nada É do nada, nós andamos 1 quilômetro e aumentou o 4 Vamos descer então, vamos devagarinho Daqui a pouco a gente está lá para ver o ponto sol no Pacífico De novo Pessoal, e daqui a gente já vê parte da cidade E aqui na frente, tem um pessoal parado, não sei o que aconteceu Mas vamos passar deles Acho que foi o caminhão, né? É, está consertando o caminhão Ô Bianca, parece que isso aí deve ser ou um bairro ou outra cidade É porque está longe ainda Nós estamos longe ainda E estou aqui dentro do vale, olha que coisa incrível Nunca vista antes Neste canal Areia do lado, areia do outro Será que deve parecer, sabe com o que também? Com a caixina no Peru Que é do meio das dunas de areia também E tudo murado com pallet, é isso? Parece que sim Estamos descendo, pessoal Mais uma vez E nós estamos a 15 quilômetros de Arica E paramos aqui nesse mirante Para mostrar para vocês Essa cidade, olha Estamos aqui na quebrada de Acha E isso aqui, pessoal É diferente de tudo que nós já vimos na vida A gente está impressionado com tudo que estamos vendo no dia de hoje E vamos lá, né? Vamos conhecer Arica Estamos chegando Pessoal, não sei se vai dar para vocês verem Mas ali em um dos morros está escrito Coca-Cola Compraram um morro aqui em Arica Estamos chegando Faltando uns 10 quilômetros Agora sim Chegando em Arica Depois de muito tempo, né, Bianca? Nossa, hoje demorou muito A gente saiu Era uma e meia Mais ou menos São sete horas da noite Da tarde, né? Passamos por um bairro Deu para ver de cima um pouquinho Aqui Não dá para ver nada Aqui tem um muro E aqui o que temos em Arica, olha Temos praia Temos cassino Restaurante Surfe Igreja Geoglifos E vamos tentar Um beijinho de rádio Com o pôr do sol Na praia de novo, né? É isso aí Peru, lá vamos nós É, amanhã A gente vai voltar aqui Neste trevo E vamos ir para La Matchas Que é aqui que é o vale Das Oliveiras Vamos comprar azeitunas Azeitunas negras Bem-vindo a Rica Ciudad Ela é eterna Primavera Ombre de Acha Aqui vive um ombre de Acha Tá muito legal ali, ó A casinha do ombre de Acha Essa região aqui parece Que ela é bem pobre, né? É A gente está chegando pelo Ué, não sei É Estamos muito perto de Do Peru, né? Estamos no extremo Norte Do Chile Extremo norte Da costa, né? Na realidade a gente está aqui E eu acredito que é No norte mesmo Estamos chegando em Arica Vamos direto no No centro Vamos Ver o que que nos aguarda Não sabemos onde vão ficar Aqui, uma feirinha Com tudo aí para comprar Tem que passar pela rua Do outro lado Andamos mais um pouco aqui A gente já está chegando Na parte mais central da cidade Aí já começa a ficar mais bonito Olha os prédios Residenciais 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 A venda aqui já A região dos Aqui dá até para a gente ficar, ó Se a gente não arrumar Lugar para ficar Nesse posto aqui Shell E aqui na frente É onde tem O trevo Que a gente Vai para o Peru E para Bolívia Aqui são vários restaurantes, ó Restaurante não É postos de combustível Estou com fome E aqui como Iquique Também bem verdinho Com certeza é irrigado Ali na frente tem um parque de diversões É o parque de diversões e está funcionando Tem crianças lá e adultos brincando A ruta 5 Ela segue Pela nossa direita Amanhã a gente vai seguir nela Mas hoje vamos Comecer aqui a cidade Olha só, pessoal O tempo está fechado Para chuva Será que vai chover no deserto? Será que aqui chove? Acho que não, hein? Olha, o certo Seria eu ter entrado ali Mas eu dei mole Dá a volta Vou dar mais uma volta aqui no Como é que chama? Na rotatória Na rotonda É bom que a gente já viu o caminho para voltar Seria aqui Aqui eu já vou ter que abrir um pouquinho Vamos ver se o pessoal vai me esperar, né? É porque eu não sabia Eu tinha que vir nessa pista aqui, ó O bom é que quando a gente está na rotatória Sim, pode ficar rodando para sempre Todo mundo respeita a gente, né? Agora vamos direto à praia Parece que o pó do sol hoje não vai ser muito intenso, não Olha, mais um posto de combustível E a gente está a três quilômetros Do nosso destino Olha o Camaro Diferente É o Camaro? Não sei Ou é o Mustang? Você que viu aí no vídeo Dá uma pausa Fala para nós Pessoal, a gente está atravessando aqui a cidade Estamos indo contra o sol Muito bonito aqui nessa parte Passando do lado do estádio Aqui, ó Nosso lado Essas palmeiras Dá todo charme A Cris fala que parece muito com o Debley Hills E estamos indo para onde o sol se vai É para lá que nós vamos É para lá que vamos A gente vai estar indo para a praia Tem um morro que dá o nome à cidade Que é o Morro Arika Aqui também tem postos Petrobras E acreditamos estar na avenida principal E tem que ter cuidado aqui Para dirigir nessa cidade Por si, ó Estamos passando aqui em frente Eu acredito que seja uma igreja Bem diferente E as palmeiras continuam Quantos habitantes tem em Arika, Cris? A Cris está na casa? Eu estou procurando Eu acredito que tem uns 120 mil habitantes Eu vou pesquisar aqui 221.364 habitantes Ah, não Mas aí tem muito Em 2017 Não, hoje tem mais Vamos arredondar, né? Quantos rastros que tem hoje, Cris? 250 mil 250 mil, né? Eu achei que tinha vés a ser menos É muito grande É isso aí Vamos lá na praia Tem lá em cima do Morro Um... Tipo do Cris, né? É, um Cris com o braço meio levantado E uma bandeira bem grande do Chile Será que vai dar tempo Da gente ver o couro só? Vai Até chovendo começou, né? Eu liguei o limpador Pessoal, a gente Está no mais uma Avenida principal Olha só que carro comprido Que a gente passou Olha que engraçado Eles ficam parados no meio E a gente vai direto ao centro E depois vamos ir para a praia Nós estamos ouvindo música, né? É verdade O corpo de bombeiro É verde Primeira vez Uma curiosidade, ó Que aqui o corpo de bombeiros É verde Verde, amarelo e vermelho Olha, três cores Escolhe qual você quer ser salvo Então os carros bem antigos Os carros aqui já começam a ficar diferentes Olha esse dali É de funerário Ai, que nervoso Olha, está aberto Hã? Está aberto Para mim não Está você Como é que faz? Lá vai abrir? Estamos passando aqui pela primeira praça Que a gente encontrou, né? Que a gente encontrou No caminho E essas árvores Como é que são bonitas? São os chorões, gritos? É, né? Sal se chorão A gente viu isso muito em Na região Norte da Argentina, não vem, né? Sim E aqui mais um Largo, né? Tipo de um Acho que vai até ao mar Vai Esse verde aqui no centro da cidade Muito legal E aquele bordo que a gente tinha mostrado antes Ficou à esquerda Acho que é prioridade sul, né? É Bem legal Estão acompanhando com a gente aí Um pouco da cidade de Arinca Nada a ver com Iquique, né? Não Iquique já é mais Uma cidade Talvez mais luxuosa Mas aqui também é bonito Vamos ver A Orla Mais um posto Petrobras O GPS aqui já me deu a informação que chegamos Mas a gente quer descer mais Ó, aqui tem uma avenida principal também Aqui tem um shopping, ó Mall Plaza E vamos Avenida Bonita aqui também Mais uma praça Aqui também fica o cassino Parque Brasil Cadê? Olha o Parque Brasil aí Brasil, ziu, ziu Em Arinca temos um parque Que homenageia o nosso país E olha lá Parece que tem um navio Parece um Telo Atlântico, não, né? Acho que não E agora vamos para Direita Direita Aqui é a estação terminal Ferrovil Ferrocarril De Tacna A Arica Tacna é No Peru No Peru E na frente que já é o Marro E aqui também tem uma linha de trem Que vai para Bolívia Mais um pouco do Parque Brasil Aqui para vocês Olha que bonitinho Tem até Bungaville E agora a gente já está Na avenida Aqui Beira Mar Temos que achar agora A praia Vamos andar aí Cerca de uns Dois quilômetros Aí Nesta avenida E aqui é o City Center Boulevard É um Bonito Shopping Não entendi muito bem O que é não Talvez Aqui, pessoal A praia Ela é cercada Acho que tem um estacionamento Alguma coisa assim Vai ser bonito Com o outro sol Parece Mas ele não vai ser nada Claro que vai Estamos passando aqui Em frente a um rio E também Ao lado Do Mall Plaza É o shopping Onde tem até cinema Tem supermercado Aqui também A gente já está vendo O Jumbo Ai, adoro o Jumbo Mal te conheço Mas considero pagas Smart Fit E tem show Na praça Ai, que legal Brasil Mas parece Brasil É Está fumando Brasil Viando demais Viando, viando Presta atenção Viando Viando é demais Ai, não é Não é Vamos chutar Cri, tem uma moedinha não? Não, ainda não é Bochete Não é Não é Ainda não é Bochete Pessoal, a gente está indo mais à frente aqui, na parte norte da cidade, prédio também, e a gente quer enxergar na praia, a praia está do nosso lado aqui, não sei se a gente consegue chegar não, estamos sem GPS, finalzinho de tarde, o dia, o sol não está muito forte, está meio nublado, nossa vai ser bonito hein gente, ai meu deus, olha só, cuidado pelo amor de deus, a mulher se encolheu, vou morrer, rindo de nervoso, e olha lá a cidade nas dunas, e tem botão ali embaixo, é ali que nós vamos, muito bonito, diferente de tudo que a gente já viu na vida, esta é a Arika, lá na frente parece que tem uma salinas, branco lá na, ou salar, que é aquilo gente, olha isso vai virar, e aqui a gente vai descer para a praia, vamos para a praia, bonitinho aqui ó, no canteiro central, a gente vai ver de grama, eles botaram pedras, pedrinhas coloridas, pai, está falando para você fazer uma corrida que é melhor sem imitar o povo, ai meu deus, ele também vai ver, deixamos aqui a avenida principal e vamos ver o pôr do sol, olha só por lá de baixo ai, está em construção, mas, é tipo uma pracinha, um bosque né, é, e olha o sol lá gente, são 19 horas e 20 minutos, eu acredito que ele vai se pôr por volta das 7h40, vai ser o tempo de chegar, estacionar e já, ir para a beira da praia, ver como é que estamos ai, pera ai, depois do caminhão, pera ai, depois desse carro ai, seu bandido, cadê o carro, vai, passa ai, olha o muro como é que ficou legal Estamos chegando a uma praia em Arica, pertinho do Chile, do Chile do Peru, faltando quantos prontos? 18? É isso, eu acho. Para a fronteira, 18. 18 na fronteira? Estou falando para virar aqui, olha. Podemos virar aqui, mas a gente vai mais a frente, para ver mais um pouquinho da onda. Olha, tem estacionamento aqui também. Aonde que vocês viram o motorhomes? Para lá. Vem para lá. Então a gente vai manobrar, pessoal. Vamos manobrar e vamos achar nossos coleguinhas de profissão. Já manobramos e agora vamos um pouco mais para frente para achar o lugar que a gente vai parar. Pessoal praticando esportes. E olha esse do lado do sol. Batendo na água. Ai, é beat tennis, eu quero jogar. Você sabe jogar beat tennis? Eu joguei duas vezes. É bem legal aqui, né? Dá pra caminhar, dá pra correr. Ai, peros, cuidado com os peros. Os animaizinhos, como é que falam? Peros. Como se chama aqui? Pets. Não, não é pets. Aqui eles falam outra coisa. Pergunta moderno. Ah, os mascotas. Olha que legal, pessoal. Olha aqui, tem parquinhos. Onde que vocês viram? Por aqui, né, mãe? O motorhome. O restaurante, nosso lado esquerdo. Acho que é aquele lá. E aqui, ó. O nome da praia é Chinchoro. Ali que será? Olha esse carro aí, olha, esse chip. Isso aí não é o motorhome? Não é o motorhome, querido. Mas eu achei que é. Vende alguma coisa aí. É um food truck. Mas nós vamos ficar do lado dele. Em homenagem a Cris. Pessoal, estacionamos aqui. Agora vamos ver o pôr do sol. Já... Já entrou ali o sol atrás de uma nuvem, mas já já ele sai. E vai ter pôr do sol aqui no Pacífico. E olha só a distância que é da praia até aqui. Vamos correr senão a gente vai perder. Bora lá. Quando a gente chegar mais próximo a gente mostra. Ó, aqui onde a gente parou. Tem vários carros estacionados. Ali tem banhos. Não sabemos se é público. Tem essa academia aqui. E ali em cima passa a ruta que a gente veio por ela. E agora chegamos aqui bem pertinho do mar. Pra ver o pôr do sol. Aqui na... Na orla a gente tá vendo que tem... Várias madeiras. A gente não entendeu o que que é isso aqui. E... O sol tá quase se pondo. Olha que coisa mais linda que tá isso. Vamos sentar aqui e apreciar agora. Junto com você. Tchau. 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 Tchau.